Olá, sejam bem-vindos. Temos Paulo Cardoso para mais uma ronda de previsões astrológicas semanais para a semana de 5 a 11 de outubro. Olá, Paulo. Olá, Heloísa. Como é que vai? Muito bem, entusiasmada, estúdio novo, não é? Exatamente. Para cá já está tudo igual. É um ambiente novo, bonito e por isso vamos começar com o Carneiro e dar-lhes as melhores previsões possíveis, eu depois não posso inventar, mas portanto, mas pelo menos vou escolher as melhores posições dos astros. Sol na casa 7 dá aos Carneiros boa relação com os outros. O Mercúrio na casa 8 vai levá-los a fazer, a descobrir o que não está à vista, portanto é uma combinação interessante, ou seja, eu podia dizer que é um bom momento para refletir mais profundamente acerca dos aspectos psíquicos da sua vida. Vai sentir-se mais atento para as áreas que estão habitualmente ocultas ou que os outros lhe queiram esconder. Aproveite para fazer uma reorganização interna, agarre-se ao que tem de bom na sua vida e viva-o, tire partido daquilo que a vida lhe está a dar neste momento. Por outro lado, reúna as suas energias para fazer novos planos, debata as suas ideias com os outros porque da discussão nasce a luz. Lá dizia o filósofo, não sei de filósofo, mas dizia com certeza. Então vamos ao touro. Então, para touro, eu vou escolher, as posições já não são assim tão favoráveis, mas temos um solo em 6 que dá ao touro uma maior capacidade de trabalho e organização que casa 6, como já sabem, de certeza absoluta. Tem a ver com a Virgem, Virgem é organização, método, etc. E vou também aproveitar a posição de Vênus na casa 5, que dá também um lado estético e criativo. Nessa medida, poderia dizer que, nesta época, sobressai a organização que existe em si. Porquê organização? Justamente por causa da casa 6. Podemos dizer que há uma altura em que invoca os serviços, no que lhe diz respeito, irá contribuir com a sua cota parte. Ou seja, quando há uma organização, o touro vai ter uma capacidade extra de se envolver nessa organização e, através da sua experiência, do seu lado prático, que é um signo muito prático, poder dar a sua cota parte. Um bom aspecto entre Mercúrio e Vênus irá torná-lo mais capaz de comunicar, de negociar, para isso o touro é ótimo, de apresentar uma ideia que poderá aplicar propondo um novo projeto ou a melhoria das condições de trabalho ou da sua área financeira. Portanto, estamos a falar do elemento terra, que é onde o touro se sente bem. As finanças, a estrutura, o lado prático da vida. Portanto, boa semana para os taurinos. E para os geminianos? Para os gêmeos? Os gêmeos vão descer ao inconsciente. O sol está na casa 4, portanto, isto quer dizer que a parte intimista, a casa, a família, o lar, as emoções, vão estar mais fortes. Mercúrio, por outro lado, está na casa 5, o que dá um privilégio relativamente à criatividade e à imaginação. Dessa medida, poderia dizer que para os gêmeos é uma boa altura para pôr em prática aquele projeto que tinha imaginado e que não tinha ainda sentido que seria à altura própria, principalmente se unir os seus esforços aos dos outros, que é a relação com os outros que também ajuda nesta altura, pois em conjunto com os outros alcançarão os vossos objetivos da melhor maneira. É tempo para tomar consciência das suas potencialidades e sentirá também possibilidades desconhecidas. Em relação a quê? Em relação à criatividade e até à generosidade. Aproveite a força que se sente nesta altura e lance em projetos que foram adiados no passado e que agora, agora, vão poder ser realizados. Boa semana. Muito bem, vamos ao caranguejo. Caranguejo. Bom, o Mercúrio está em 5, Vênus está na casa 3. Boa. Portanto, isso vai ser uma semana de chá para os caranguejos. Vão fazer uns sufletes e trazer... Os familiares vão ficar todos contentes com um doce especial, etc. É, vão um jantarinho de família com a devida afastamento e tal e coisa, mas vai ser lindo. Bom, caranguejos, as outras pessoas irão apreciar a forma agradável como se relaciona e também a sua generosidade e simpatia. Está a ver? Os caranguejos convidam os outros e os outros vão ficar abismados com as criatividades canceriâneas. Bom, poderá iniciar nesta altura uma relação amorosa. Porquê? Porque está mais sensível, mais envolvente. Aproveite, hein? Bom, este é um período em que está inérgico, mas disciplinado e também exigente consigo próprio, hein? São três nuances completamente diferentes. Sendo necessidade de liderança, às vezes eles são assim, aproveite esta altura favorável para avançar com a concretização de planos de caráter, sobretudo profissional. Porque a parte profissional está nesta semana mais iluminada, mais focada. Mas também, claro, a relação com a família, com a casa, que são os valores normais de todos os caranguejos. Muito bem, passemos a Leão. Para Leão, temos o Sol na casa 3, o que vai favorecer naturalmente a comunicação. Ora, vontade de comunicar, exatamente. Mercúrio na casa 4, vai também sublinhar o lado imaginativo e criativo do Leão. Vênus está na casa 2. Bom, em suma, o Leão sentirá maior vontade de comunicar com o mundo exterior. O quê? Mas da sua cátedra, atenção. Não é assim na rua ou perto dos outros todos. Não, dentro do seu palco. Claro, do seu palco. Por isso poderá sentir uma maior disponibilidade para também iniciar novas relações. Porque quando ele está a falar de cátedra, ele também está a ver como é que os outros reagem, não é? Ah, aquela, ela pescou-me, ou ele pescou-me o olho, ou não sei o quê. Pronto. Ele também, as relações amorosas não estão postas de parte ao longo desta semana. Por outro lado, telefone aos seus amigos, se é que não pode estar com eles, se tiver que ter alguma distância obrigatória. Por outro lado, não recuse oportunidades de comunicar com outras pessoas que ainda não conhece. Há pontos no seu passado em que a sua memória não lhe foi completamente fiel e que se calhar distorceu essa ideia, ou dos quais não dispõe de dados e que continuam de algum modo obscuros, intrigantes, etc. Contacte algum familiar mais velho, porque talvez uma dica dada por algum familiar vai pôr termo a essas hesitações, aquela coisa que nunca se chegou bem a saber, aquele mistério familiar, etc, etc. Vai ver que vai descobrir esta semana. Muito bem. E passemos para a Virgem. Para a Virgem. Gostou de parabéns ainda, não é? Exatamente. O Virgem está praticamente, já estamos no tempo da balança, em 5 de outubro, mas o Virgem acabou de estar no seu mês. Ah, pois, pois, pois. Já entramos em balança. A Virgem vai ter o sol na casa 2, quer dizer que já passou a casa 1, que é o seu signo, e que já está a caminho da casa 2. Por outro lado, Mercúrio está na casa 3 e o Vénus, que, bom, dizem que os Virgens não são amorosos. Claro que são amorosos, já estão com o Vénus, agora na casa 1 esta semana. Vamos ver, vamos ver o que é que os artes dizem. Eu diria que este será o momento em que podem ocorrer mudanças ou transformações positivas no seu ambiente profissional. Profissional porquê? Porque a parte profissional e o trabalho, para os Virgens, aquilo é sagrado. Se não houver um bom trabalho, eles começam logo a ficar a derrapar. Bom, nomeadamente, alterações de planos, correção de factores, que apontem no futuro para melhores direções a nível da sua afirmação profissional. Continuo nesta área. Esta semana vai estar mais ocupado a transmitir e receber informações, casa 3, que lhe poderão ser muito úteis, não já, mas num futuro próximo. Adquira, por isso mesmo, o máximo de ensinamentos possíveis, para quando for preciso, ali está o Virgem, a aproveitar e a utilizar aquela sabedoria que ficou ali na memória RAM. Muito bem, e vamos então para o balanço. O balanço, esses sim, é que estão de parabéns. Sim, sim, agora os balanços estão de parabéns. Estamos em pleno outono, no princípio de outono. Portanto, por isso o Sol, que o Sol é que exerce este posicionamento todo astrológico, o Sol está na casa 1. Quando o Sol está na casa 1, quer dizer que as pessoas desse signo estão a fazer anos nessa altura. Bom, Mercúrio está na casa 2 e Vênus está na casa 12. Portanto, há aqui também um lado um bocadinho nostálgico. Em resumo, poderia dizer o quê? O Sol, que justamente acabei de falar nele, irá exercer sobre si toda a sua benéfica energia. E os balanços precisam muito do Sol. Porquê? Porque o Sol é o seu ego. E as balanças, às vezes, põem demasiado o seu ego a depender dos outros. Se os outros gostam de mim, eu estou bem. Se os outros não gostam de mim, eu não estou bem. E os balanços vão ter que acabar com isso. Vão ter que começar de si para os outros. Se eu gosto de mim, os outros vão gostar de mim. Esta psicologia vai ter que mudar. Bom, isto vai aumentar-lhes a criatividade, que será também aplicada nos trabalhos que tenha pendentes, ou que agora, nesta semana, nestes tempos mais próximos, possa iniciar. Com o seu empenho e energias positivas, irá obter sucesso e poderá ajudar alguém que lhe é chegado próximo. É um período propício ao esclarecimento de situações mal resolvidas no passado e geradoras de alguma tensão. Portanto, para os balanças, é uma semana diplomática. Tem que resolver assuntos com tendas, pequenos mal entendidos, para que as coisas comecem a funcionar bem. Sobretudo com o escorpião, porque balança-se. Tem coisas mal ditas com o escorpião. O escorpião começa logo a imaginar, a magicar. Bom, vamos passar para o escorpião. Vamos passar para o escorpião. Então vamos a isso. Sol na casa 12. Isto é bom para os escorpiões. Isto aguça-lhes o 6º sentido. Como ele já tem o 7º sentido, o 8º sentido, isto ainda aguça mais essa possibilidade. Mercúrio na casa 1 vai facilitar as comunicações e vamos na casa 11, relação com amigos, muito produtiva. Em suma, nesta altura, ou seja, nesta semana, Mercúrio pode aliar o seu interesse pelos negócios à possibilidade de procurar, como digo, no exterior, novos motivos de ação e até de alguma diversão, bem-estar, prazer. Prazer, ok? Está a ouvir? Ok, estou. Foi você que mandou. O que eu fiz é disparado, foi o Paulo que mandou. Prazer em vez do dever, esta semana. Algumas formas de comunicação irão proporcionar-lhe bons contactos. Também é uma boa altura para expressar os seus pontos de vista aos outros, pondo muito de si, aliás, como é natural, naquilo que disser. Portanto, o escorpião é assim. Ele, quando diz, diz aquilo que se sente, aquilo que vem lá de dentro. Não é nada postiço, nem é oficial. Eu não estou a dizer isto porque você é a escorpião. Porque isto já é próprio do signo. Há muitos milénios. Há muitos milénios, exatamente. Bom, é uma boa altura para pôr em marcha um plano, a curto ou a médio prazo. Não perca. Pense nisso. Sagitário. Vamos a Sagitário, então. Vênus está na casa 10, o que é ótimo. Marte, tenho utilizado pouco, mas vou utilizar agora, que está muito forte esta semana. Marte está na casa 5 e o Sol na casa 11, que é a relação com o grupo. Por isso mesmo, eu diria que sentirá a necessidade de trocar impressões com os seus amigos. O grupo, que é justamente a casa 11. Aliás, o debate de um problema com eles poderá ser meio caminho andado para a sua resolução. Porquê? Porque vai poder contar com os outros. Bom, os sagitarianos gostam de fazer isso. Gostam de trazer os outros para os seus projetos, o que, portanto, está de par com as suas características. Por outro lado, poderá ter tendência para se envolver mais fervorosamente naquilo que faz. Aproveite para testar as suas capacidades no mundo do trabalho, ou seja, também para tomar decisões importantes e para passar à prática, o que vem planeando há algum tempo. Ou seja, para vários signos estamos a perceber que esta é uma passagem, é uma semana em que para de planear, vamos a executar, vamos a concluir, vamos a passar à ação. Portanto, é a rentré, digamos. Exatamente, e passemos então para a Capricórnio. Capricórnio nós temos o Sol em 10, Mercúrio 11 também é bom para os grupos e para os relacionamentos de grupo, e sobretudo Marte em 4, que está em casa, e por isso, nesta altura, o conforto do lar, que é a casa 4, o ambiente doméstico e familiar serão talvez a melhor forma de recarregar as baterias. Procure analisar os seus sentimentos e as suas atitudes em relação àqueles que estão ao seu redor. Este é um tempo de troca de ideias, procure os seus amigos e não se isole excessivamente, não fique demasiado em casa, por causa daquele planeta na casa 4. Bom, porque não convidar os seus amigos, nem que seja por videoconferência, para ser mais fácil e para ter tal distanciamento obrigatório, ou pelo menos apontado como indicado, para poder o quê? Trocar ideias. Se não puder trocar ideias ao vivo, a menos de um metro, faça por videoconferência, porque é uma altura ótima para os capricornianos apalparem terreno para um projeto, para uma solução. Portanto, espero que assim seja esta semana. E vamos para a Aquário? Vamos a isso. Bom, o Aquário está bem. Sol em 9, que é muito positivo. Mercúrio em 10, que favorece a comunicação e a inteligência. Os aquarianos, por princípio, são muito inteligentes. Aqui vai um pequeno, aqui uma... como é que se diz? Uma chega. Sim, um elogio, uma coisa. Mas são, são muito inteligentes. São muito inteligentes. Eu costumo dizer que aquariano burro nasceu morto. Exatamente. Portanto, os aquários têm ideias, têm comunicação, gostam de pensar e têm mais uma energia mental rapidíssima. Quando estão a pensar, o que é que ele disse? Não, ele já foi, já está noutra história. Bom, vamos a isso. O seu desejo de comunicar, cá está o Deus Mercúrio, com os outros pode não ser sempre marcado pela positiva. Ou seja, pode haver mal entendidos. Portanto, tente especificar e melhorar e não permitir coisas que fiquem por dizer. Bom, dependendo dos seus interlocutores, pode até haver alguma polémica e desentendimento, uma vez que a sua tendência será, para talvez, se conseguir ou se desejar, impor as suas ideias. Não faça isso. Ao impor as suas ideias, os outros já não os vão receber com aquela leveza que normalmente se traduz no seu signo. Porque o aquariano lança para o ar ideias criativas e não pega, não paga, não pede, não exerce poder por elas. Cuidado para não fazer isto esta semana. Aproveite, portanto, este tempo de maior energia para se dedicar a tarefas que exijam maior esforço intelectual e mental, porque ela abunda, pois terá a ajuda de Marte. Ou seja, Marte está aqui a insuflar de energia as suas capacidades mentais. Como as capacidades mentais do aquário já são enormes, olha, nem sei, seja o que Deus quiser. E vamos então terminar com peixes. Peixes já estão um bocado mais serombáticos, por alguma razão. É que o Sol está na casa 8, que é a casa das interrogações. O interior, faço, não faço. Bom, isto também é muito característico deles. Muito peixe. Mercúrio está na casa 9. Bom, isto dá-lhes uma saída e uma necessidade de encontrar uma janela para se escapar. Também é muito peixe. Por isso, pode haver propensão para que surja um conflito com alguém no seu meio. Se calhar por um mal-entendido. Bom, não se ceda, mesmo que considere que a razão está do seu lado. Não esqueça a resolução de um problema legal que tem pendente, porque ele pode vir a avlumar-se ou trazer-lhe situações menos agradáveis no futuro. Vai estar mais sensível a aspectos ou a situações exteriores, principalmente assuntos relacionados com estrangeiro, viagens possíveis, conhecimentos, estudos, etc, etc. Se tiver possibilidade, aproveite para fazer pequenas viagens ou até novos contactos com vista a uma nova visão global da vida. O facto de haver aqui um elemento da casa 8. O 8 é fim e recomeço. Tem a ver com o escorpião. A casa 8 obriga a isso. Isto parece-me que vai dar aos peixes a necessidade de fechar situações para se sentirem impulsionados a começar coisas novas, de uma nova maneira. Espero que assim seja e, por isso, uma semana positiva para todos os ciclos. Com certeza, com certeza. Vamos a isso, então. Obrigada, Paula. Tchau, Paula. Tchau, Paula. Tchau, Paula. Tchau, Paula. Tchau, Paula.